Chega mais pessoal, que hoje eu vou trazer aqui no canal o unboxing e as primeiras impressões do novo One Million Elixir ou Elixir, eu não sei nem como pronunciar pessoal. Tô muito feliz em compartilhar isso aqui com vocês, então fica aí. O novo One Million Elixir já está aqui na minha mão, essa fragrância que foi lançada agora em 2022 e já chegou aqui no Brasil, eu adquiri essa fragrância aqui na época cosméticos, não é propaganda, não tenho nenhum tipo de parceria com a época, porque eu paguei no meu bolso aqui por essa fragrância, eu paguei R$ 599, botei um cupom lá no 10%, acho que ficou por R$ 540, alguma coisa assim, ganhei duas miniaturazinhas, enfim. Foi o valor que eu paguei porque eu comprei essa fragrância no dia que foi lançada aqui no Brasil. É interessante, e eu acho que foi assim, no momento exato, eu tava pesquisando o One Million pra um colega meu, ver se tava em promoção, eu gosto de olhar em vários sites, e na hora que eu dei um refresh, eu coloquei o One Million, né, e achei, vi que não tinha ele e tal, olhei todos que tinham, eu coloquei, dei um refresh, apareceu essa fragrância aqui. Na mesma hora eu nem contei conversa, já fui lá e já comprei, vi que tinha um cupom lá de 10%, já coloquei, comprei na hora. Infelizmente ela demorou a chegar aqui, por questão de logística, eu moro no Nordeste e a gente tem esse probleminha, né, mas eu acredito que eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a comprar o novo One Million Alixir, mas ainda não experimentei, tá lacradinho aqui, ó, vou fazer esse unboxing com vocês, ó, tá aqui, ó, e o celofane ainda, o celular de pack aqui em cima, né, deixa eu ver, tá aqui, ó, tá aqui, né, não sei se vocês estão conseguindo ver o celular de pack e tal, todo no celofane ainda, lacradinho e tal, ainda tem aqui as informações de lote e tudo mais, então, eu nem abri ainda, tô muito ansioso pra conhecer essa fragrância, porque eu sou muito fã, sou muito fã da linha One Million e a linha, esse LXC era um dos perfumes que eu mais esperava esse ano, depois que eu vi que foi lançado. E assim, se gerou um hype muito grande em cima desse nome, é, LXC ou LX, né, é, quando o Dior Salvage lançou o Salvage LX, que inclusive tem aqui no canal, já vi, você pode lá conferir, tem especial da linha Salvage completa, e o LX do Dior Salvage realmente foi um plus a mais, né, porque a linha Salvage já tinha o Toilete, já tinha o Parfum e já tinha o Parfum, então eles lançaram o LX quase que criando uma nova categoria de concentração, né, porque eles disseram lá no lançamento que era uma concentração acima do Parfum, e o One Million lançou o Parfum em 2020, ou foi em 2020 agora, minha mente agora bugou. Eu até tenho o One Million aqui, é uma fragrância que eu adoro ela, o One Million Parfum, vou até pegar aqui, esse aqui, ó, One Million Parfum, né, ele foi lançado em 2021, foi em 2020, agora o pessoal me foge a mente, peço perdão. E essa fragrância aqui, ela é uma fragrância que ela, na verdade, por mais que o nome seja Parfum, ela é um outro Parfum. Então se lançou esse LX, se espera que ela seja uma fragrância, né, até mais forte, inclusive a própria, a própria Capacabana coloca ela como uma fragrância mais intensa. Mas eu não vou mentir, eu já assisti alguns vídeos na gringa, já assisti alguns vídeos de primeiras impressões, e o pessoal da gringa principalmente caiu matando nessa fragrância, mas eu acho que eles são muito críticos com relação a Capacabana e Cadena Herrera, eles, eles esperam mais Dior, Chanel, então assim, eu não vou levar muito em consideração a opinião deles, porque eu gosto da linha One Million como um todo, eu acho que ela, ela vale o sucesso que ela tem, eu sou fã da linha e eu sou fã, né, do Parfum, do Lucky, eu já, eu não tenho todos aqui hoje em dia, mas já tive todos, o Intense, o Privé e gostei de todos, não tem um assim que eu diga eu não gosto, eu gosto um pouco menos, eu acho que, não, eu gosto de todos, hoje em dia eu acho que eu gosto um pouco menos só do tradicional, porque eu já enjoei um pouco dele, né, mas eu adoro a linha como um todo. Então eu sei que eu não posso esperar muito essa fragrância aqui, né, não vou dar muito por ela. Já vou abrindo aqui, pessoal, pra gente já ir conversando e eu já ir finalizando o vídeo aqui, porque sei que vocês estão ansiosos também pra saber como é que é e tal, a gente vê o frasso, já vou, antigamente eu guardava esse celofano, hoje em dia eu não guardo não, já abro mesmo, boto pra descer o celofano, já abro, arrasando mesmo, tô guardando o frasso, plástico não, já abri aqui, pessoal, a caixinha, certo, muito pouca informação na caixa, certo, aqui embaixo tem alguma informação, eu não sei qual é a concentração exata dessa fragrância, mas eu acredito que ela seja um parfum, assim como o, seja um outro parfum, perdão, assim como a versão parfum, por quê? Porque aqui, na inscrição, na etiqueta de importação, fala água de perfume, então é uma inscrição normalmente pra outro parfum, né, e aqui embaixo também fala em 80% de água, então dá umas 20% de essência, então por isso que eu classifico ele como um parfum, por mais que ele seja um perfume intenso, um parfum intenso como eles colocam aqui, mas ele tá aí na concentração de outro parfum mesmo, nem sequer é parfum mesmo não, é um outro parfum, né? Então essa aqui é a caixa do Anomir Alixir, tem aqui esse triângulo que o pessoal fala que é o triângulo da maçonaria e tal, tem um nome aqui, Alixir ou Alexir, eu não sei como é que o pessoal vai escrever isso aqui, eu vou abrir, hein, vou abrir, tô ansioso demais, nossa, tem um QR Code aqui, alguma coisa, não entendi, scan, get, escanear pra ganhar um GIF exclusivo, eu vou dar uma olhadinha depois, isso aqui, né, tem um QR Code, QR Codezinho aqui em cima, na tab, eu vou botar se vocês quiserem escanear em casa aí, vocês pegarem, podem ficar à vontade, né, tá aqui ó, QR Codezinho, ó, enfim, deixa eu guardar aqui a caixa, e tá aqui pessoal, nossa, muito bonito, eu vou admirar um pouquinho aqui pessoal, porque eu não vi ainda, né, o triângulo, eu vou admirar um pouquinho aqui, porque eu tô junto com vocês, tô abrindo junto com vocês, é o padrão dos Anomir Alixir, né, acho que vocês vão ver aqui a diferença do parfum pra esse, né, é padrão, e assim como o parfum, ele vem em relevo aqui, né, as inscrições todas em relevo, acerto no Anomir Alixir, que é pra dentro aqui, o Anomir Alixir, mas isso aqui é um triângulo em relevo, essa parte preta aqui, né, o 1 de One Million, é, aqui não tem dizendo nenhuma inscrição do parfum, eu só tenho o nome Pac Rabanne aqui embaixo, tem algumas inscrições aqui, né, depois eu vou olhar direitinho, o frasco realmente é padrão da linha One Million, né, o borrifador com inscrição aqui em cima, não tem muita diferença do que são os outros perfumes da linha One Million, então eu vou borrifar aqui pra sentir as primeiras impressões, de antemão não vou, não vou botar tantas expectativas assim, que seja um perfume super requintado, né, porque, como eu falei, a Dior inaugura esse nome Alixir, e parece que ia se criar uma nova categoria, mas existem perfumes Alixir há muito tempo, tem o Animal Alixir, tem o, perdão, tem o Azarro Pro Rom de 2010, que, o Azarro Pro Rom Alixir, que não é uma concentração diferente, temos o Essencial Alixir, que é um super perfume nacional, que tem esse nome também, mas também não é concentração diferente, é um Neoparfum, pode ser que a Dior flop com esse nome Alixir, pode ser que a Pacabani flop com esse nome Alixir, que a Dior quis trazer com tanto glamour, mas ainda assim eu tô com boa expectativa, vamos lá, vamos sentir, eu vou baixar aqui esse relógio, pra sentir aqui no pulso, porque eu já tava sentindo, tem até uma fragrância aqui, não, não, tem não, mas eu vou botar aqui no pulso de toda forma, ó, o borrifador, o borrifador no ar aqui, ó, pessoal, gostei, nossa, é muito bom, ele tem uma mistura, que cara, o que eu tô sentindo aqui, tá me remetendo a alguma coisa, que eu não, ele tá, essa, uma fava tom, parecida com, com, com a mesma que tem no Black Access, nossa, que gostoso, lembra muito One Million, é claro, não foge do que seja One Million, então assim, eu sou fã, então, já leve isso em consideração, né, mas eu gostei, eu gostei, a saída dessa fragrância é muito boa, tem uma baunilha aqui, deixa eu olhar, dá uma olhadinha aqui nas notas, deixa eu pegar aqui, nossa, tô quebrando tudo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas notas, no fragrante aqui, eu já até baixei aqui, deixa eu olhar aqui, One Million, deixa a nova fragrância, LX, 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 as notas de topo, vamos lá, as notas de topo são, maçã e davana, as notas de coração é, osmantul, rosa damascena e cedro, não sei se essa rosa, ah, tem a fava tônica mesmo, patchouli e absoluto de baunilha, interessante porque é bem diferente assim, as notas do, principalmente do parfum, que o parfum ele é muito floral, né, e essa fragrância aqui não, vocês dão uma olhadinha aí, eu vou botar aqui pra vocês verem, não sei se vocês, opa, acho que eu fiz besteira aqui, vocês dão uma olhadinha aqui nas notas, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas essas são as notas aqui do nosso One Million LX, eu vou jogar ele pra cá, eu vou borrifar aqui o parfum, só pra eu sentir uma coisa aqui pessoal, é, o parfum é bem mais floral, e até mais agressivo, na saída, só que essa aqui eu sinto ele com intensidade, eu acho que o pessoal até, eu vi algumas pessoas criticando, dizendo que o parfum é mais intenso, eu não acho, o parfum ele realmente é mais aberto, mais luminoso, esse aqui é mais intenso, eu acho que o pessoal tá confundindo intensidade com força, mas a intensidade desse aqui, não é exatamente a força, mas é a, a forma como ele aplica a força, a forma marroba escura, mais intensa, esse aqui é mais, é mais floral, o parfum é mais floral, é mais aberto, e o LX ele é mais, ele é mais fechado, ele trabalha muito bem essa fava tônica, a gente sabe assim, parece uma cumarina, não sei, a baunilha misturada com ela, nossa eu gostei, eu sinto isso aqui no Black Access, na evolução do Black Access, e eu já tô sentindo aqui na saída, eu não sei como essa fragrância vai evoluir, mas ele, o pessoal fala na internet, eu não sei se já é uma, uma tendência do que eu já assistia, eles falam que ele se parece um pouco com o tradicional, misturado com o Lucky, e tem um pouco disso mesmo pessoal, tem um pouco disso, ele tem uma abertura bem parecida com o tradicional, mas ele tem esse lado mais gourmand, do Lucky, não sei se isso já é uma influência do que as outras pessoas falaram, se realmente é uma opinião, centrada minha, mas analisando agora, tem sim, tem essa questão gourmand, porque ele tem esse lado comestível, dá uma aguinha na boca, sabe, porque assim, o olfato é responsável por 80% da nossa degustação, então, quando eu cheiro, o LX aqui, dá uma água na boca, interessante, bem interessante mesmo pessoal, é, eu estou impressionado, porque eu gostei, eu achei que ia ser tipo, muito mais do mesmo, porque, pelo que o pessoal falou na internet, né, mas, então, acho que eu estava com as expectativas tão baixas, que, me superou minhas expectativas, eu acho que, foi isso, então assim, mas eu vou, eu vou testar ele, eu vou usar já a partir de hoje, terminar aqui esse vídeo, já vou editar e tentar postar o mais rápido possível, já vou começar a usar ele, porque em breve eu já trago resenha completa aqui para o canal, para a gente ver questão de projeção, duração, se eu vou receber elogios com essa fragrância, esses dias eu vou ter que sair, vou ter que trabalhar muito, vou audiências, vou empresílios, então assim, eu vou usar essa fragrância em toda hora, todo dia, todo jeito, no calor, eu vou experimentar muito ela, para poder trazer umas impressões bem legais para vocês, tá bom? eu estou muito feliz, estou muito feliz em ter adquirido essa fragrância, eu não pensei nem duas vezes, se fosse ruim, se não fosse, só em ser um One Million, eu sou fã, eu sei que tem uma galera que não gosta, mas eu sou muito fã, então eu gosto, então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui até agora, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aí um like, peço para você se inscrever agora, que está no início do canal, porque daqui a um tempo, quando esse canal estiver grande, que ele vai crescer, você vai chegar e vai dizer, ah, eu sou um dos primeiros que estava aqui nesse canal, eu estava aqui desde que tudo era mato, peço desculpas pelos ruídos pessoal, estou gravando de dia, chegou agora indo, correu, então já corri para gravar, tem barulho de carro passando perto aqui, tem barulho de gente gritando, enfim, peço desculpas aí, mas é isso aí, vou ficando por aqui, muito obrigado, deixa o like, deixa o like, não esquece de deixar o like, comentar aí sobre essa fragrância, se você já conhece, se você tem vontade de conhecer, se você não gosta de One Million, tudo mais, assista também os vídeos do canal, tem muita coisa boa já no canal, maratona tudo aí, já tem muita coisa recente, todos os vídeos são nossos, tem no início do canal é novo, então assiste tudo aí, muito obrigado, vou ficando por aqui, fui!